Bem-vindos a mais um vídeo, na verdade é o primeiro vídeo de competitivo aqui no canal E mano, eu tô aqui com o Paulinho, fala aí Paulinho, oi aí Paulinho, beleza? Fala aí galerinha, é o que que é isso? Isso aí galera, a gente tá aqui numa cast jogando de terra, né, comissão de terra Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Eu sou o Rian e estamos aqui galera, pra mais um vídeo de CSGO competitivo, mano Então, galera, bora lá pra mais um vídeo de comp, eu sei que eu tô devendo aí, ai, um compzinho pra vocês Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Eu sou o Rian e estamos aqui galera, pra mais um vídeo de CSGO competitivo no canal, mano Opa! Parabéns! Em pleno 2022, e a gente ainda falando dessa parada, tá ligado? Não, chega, já deu Porém rapaziada, o mês está acabando E vocês tem poucos dias para utilizar o cupom PLENO no CSGO.net E participar do sorteio desse mês que é insano Essa AK-47 Arabesca Dourada Especial Major Hill 2022 Mais 3 Butterflies Doppler e 2 M9 Doppler CSGO.net, link do site e do formulário para participar do sorteio na descrição Utilize o cupom PLENO O Rian tem o inventário mais caro do Brasil É, depois de mais de 6 anos, conseguimos O PAMOS Global Eu comecei esse meu canal em setembro de 2015 Antes eu já tinha um canal que havia sido excluído Porém, nessa época eu só jogava Minecraft O CSGO entrou em minha vida no final de 2016 Por influência de alguns amigos da época de escola Um deles, o Felipeira, eu acho que vocês conhecem E foi no final de 2016 que eu iniciei aí a migração do meu canal Saindo do Minecraft e iniciando aí no CSGO E nessa época eu era prata, rapaziada Eu jogava muito mal O CSGO foi o meu primeiro FPS de computador E eu só tinha patente ouro 3, ouro 4, às vezes AK Porque na minha conta o Felipeira fez a MD10 Ser global sempre foi um sonho Em 2017 eu fiz uma série tentando parte patente Larguei e comecei a focar nos vídeos de skin Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida Porque não existia nenhum youtuber brasileiro Com esse conteúdo focado em skins de CSGO E isso fez com que eu crescesse Crescesse bastante, inclusive Os anos se passaram, meu canal cresceu Em 2018 eu voltei com essa ideia de série Buscando par minha patente Aí eu já jogava um pouco melhor Nessa época eu até criei um nome pra essa série O nome era O Sonho do Global Porém, eu cheguei no H2 Dei uma desanimada E nunca passei dessa patente 2019 eu continuei jogando casualmente 2020, 2021 E praticamente todo o ano de 2022 Eu nem toquei no MM De dois anos pra cá Quando eu queria jogar CS Eu e meus amigos Íamos para Gamers Club E eu comecei a utilizar o MM da Valve Apenas para gravar alguns conteúdos Com isso eu fui perdendo partidas Conteúdos que me prejudicavam na partida Então, por exemplo O vídeo era testar um pezinho X Todo round Eu e meus amigos Tentávamos o mesmo pezinho Obviamente perdemos a partida Várias partidas Minha patente foi caindo E, mano Eu que mantive a minha conta Águia 2 Por muito tempo Do nada estava Ouro 4 Mas, de verdade Eu não ligava pra isso, tá ligado? Meu conteúdo não tinha nada a ver Com CSGO competitivo Eu não cresci Eu não me tornei conhecido Por jogar bem Eu, de verdade Patente pra mim não importava Mas eu sabia Que eu não era Ouro 4 Eu sabia dentro de mim Que se eu quisesse Eu, mano Conseguiria pegar o Global facilmente Porém, quando eu falava isso As pessoas não acreditavam em mim Então eu falava Pô, mano Eu só não pego o Global Porque eu não jogo sério ali, né Eu uso o MM pra gravar Alguns conteúdos que me atrapalham A pessoa levar pra mim e falava Sei Tá bom Sei E aí Há 10 dias Eu postei um vídeo Iniciando uma série Em busca da maior patente do CSGO No último vídeo Vocês me viram Upando para o Supremo E algumas pessoas acharam até Que aquele vídeo foi combinado Porque, mano Realmente Ficou estranho Eu, de Alpe Ruxar Porta Azul Pegar três caras na lona De lado Alinhados Enfim Fiz um 5K ali Sensacional Ó, vou matar o arado Batei Mais um E tem garagem Tem garagem Batei Boa, galera Mas não foi nada combinado, rapaziada Eu vou deixar o link da demo aí pra vocês Com a demo Vocês conseguem o perfil dos caras também Nada ali foi combinado Mas Foi o destino Naquela partida Eu upei para o Supremo Pela primeira vez na minha vida E, mano Depois daquilo Juro Parece que tudo começou a dar muito certo pra mim Vem comigo, mano Vem comigo Mano, eu vou matar Tu não confia? Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Ah, mano Ferrou Vou ser banido No escopo parado HS Sem nem ver o cara Pô, isso foi bizarro Já foi Já mamei Um aqui Já mamei Bota pra fora que eu vou mamar 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 Tem um banana Banana, banana, banana É o baito Comeu, comeu, comeu Piscina Peguei Eu tenho o último Boa, Riazão Boa, Riazão Tem um alto Tem do golpe na fonte Então um HSA Boa Tem um GT, galera Mais um caixão Batei caixão Costa já, banana Vamos pegar esse Costa aqui, galera Ah, em cima Tem que pegar um Costa aqui, galera Peguei um Costa Vamos ver Ai, ai Xuxa, xuxa Ficou meio smoke Ah, fudeu Costa, costa Banana O cara tá bravo Eu gostei do desempenho do PR, velho Mas, ó, ele era o bravo do E-mail E-w, você tem que lidar com essa aquela sua história Puxou meio, galera Tem, tem Xuxa Tem Xuxa Cuidado Tem 3xb, cara Peguei o B Peguei o B Peguei o T-B Ele leva o T-Costa A gente tá meio Fica a Costa Não vai sair ali, Ryan Boa, sacada Boa, eu fiquei sacada Caralho, foi Não, não, não Ó, os caras me empurraram Mais um buff Xuxa pro bomb Matei a areia Joga muito Quer? Quais? Joguei O último tá MF Tô louco, sério? Aonde? Mais sem Xuxa Está ruim Rádio Rádio Ainda meia, velho Não vai blau Tchau,acula Tchau,ussia Manu Hum, que merda, mano, deve ter que ir mó difícil também, né, velho, eu joguei mal pra cá, né, bom vídeo, bom vídeo, dois, mais um, tem kit, não, tá bom, mano, eu gastei muita bala, né, morreu, porra, valeu, tá certo, vou tropar a mola pra ver, tá certo, tem equipa aí pra B, galera, Matei um, piscina aí, último, boa, joga muito, só isso aí agora, eu vou de Felipe, play, matei mais um, morreu, voltava daqui a pouco, Felipe? Já me viu, já, velho Boa, boa, boa Boa, esse paralho Tudo tava dando certo, e ontem, eu e Felipeira juntamos uma line da hora, e nós estávamos com o pressentimento de que as coisas poderiam dar bom Muito nojento, horroroso Valeu pelo follow, pai, não consegui dormir Não tá QI, QI do Zayn, vai Zayn CT, CT Joga muito, cuzão Joga muito, cuzão É o Zayn Começamos uma mirage, e nessa mirage, meu, foi muito fácil, assim, dois caras do outro lado quitaram do nada Mais um A Mais um A, mais um A pra cadeira Mais um B Ih, RN, não aguentou, pai Cheguei Matou antes, matou antes Ixi Mas já? Ih, vou chover Não tá aguentando não, Rian Obrigado Ixi, pai Ixi, pai Jogamos comp curto, pra tentar acelerar o processo Global, cara Jogamos comp curto, mano Ele veio Ele veio Ele veio Ele veio Confia E na partida que tivemos o esforço mínimo O Filipeira O Paul Global E aí, fomos para uma cache Passe Pode ter lona Não opta a garagem Passei, garagem Passei Passei Pode ter lona Não opta a garagem Passei, garagem Passei, garagem Passei Vou bangar uma Passei 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 Matei Boa, Ryan Ih, nerdzinha Joga muito Armado, tá? Tem chance de ele tá aqui, será? Nada Ah Nossa, a gente tá usando Ah Eita Matei um aqui Passei 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 Peguei E mano, essa cache foi uma partida difícil Que eu não joguei mal ali de CT Eu fiz a minha parte, né? Mas foi muito pouco participativo e foi nessa partida Que foi literalmente carregado que o Global veio Dane-o Passei Dane-o Dane-o Lá Passei Mase-o E Mase-o Et-o Ah, tô tocando a música das eleições aqui no meu ouvido, brother. Nerd, você nunca... Aí, Rion, parabéns. Opa! Parabéns! O que é isso, mano? Esqueça, é válido. E aí, eu e o Felipeira, que estamos há tanto tempo jogando esse game, e o Pamos, no mesmo dia, para o Global. Logo em seguida, eu já fui para outra partida. Não, Deveria. Ah, tô atuando. Tem um caverna, matei. Tô meio do palácio. Palácio, matei. Boa, galera. Perfeito. Vambora. Eu, eu, eu. Tem, vai ter, vai ter. Linda, vai, ó. Linda, vai, fi, ó. Esse é fake B. Tem areia, tem areia, areia, areia. Paralho, tu sou. Dá uma pra cá. Caverna, Rion. Vou peitar, então. Matei ele. Matei. Vem virar. Peguei um caverna. Banquei até aqui. Tem um no banco aqui, tá? Liga, não sobe não, tá? Matei, matei. Peguei caverna. Ajuda, ajuda. Rion, mano. Esqueça. Ai, trabei. Nossa, calma. Metei um. CT. Vamos comer ele, vamos comer ele. CT é correde, arrojo. Pega. Ei, que nada. Parece um, mano. Esquerda, esquerda. Esquerda, Rion. Liga. Dois, dois. Matei, liga. Pinei louco, Renatão. Olha lá, que coisa. Matei, Rion. Oh, oh, oh. Peguei. Olha. Topente. Peguei um B aqui. Vai na smoke, velho. Cara, me matou na smoke, mano. Aí, Rion. Na smoke, na smoke. Eu não vi, bj. Pega uma K. Uma aqui na sombra. Matei, 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 matei a cabecinha, galera. O último de mudar o center. Não, não tava, velho. Perdemos essa partida. Eu acho que o cara tava agitado. Acho mesmo, mas não perdemos a patente. E é isso, rapaziada. Conseguimos nosso global. Agora, né, temos mais alguns amigos aí que precisam para o global que querem, né, o P.I., o Rafão. Mas eu, Felipeira, acho que o Alex também tá global. Enfim, tá todo mundo global. Nosso próximo objetivo agora é em alguma plataforma. Talvez uma GC, não sei, enfim. Vamos ver direitinho. É isso. Conseguimos global. Pra quem duvidou, mano, agora vai ter que passar mal. Fiz por merecer e é isso daí, mano. Estamos juntos. Valeu. Ó, se inscreva no canal. Deixa o like nesse vídeo. Passe aqui todos os dias às 14hs, 19h. E é isso aí, mano. Eu e o Rion vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Contigo 1337. Falou.